A matadeira vem chegando Sobre chumbo O banquete da terra O liado do céu O banquete da terra O liado do céu Céu, céu, céu Sem palavras Devotes, Recife Obojó Muito obrigado Diz aí quem vem lá O velho soldado E o que traz no seu peito A vida e a morte E o que traz na cabeça A matadeira E o que veio falar Vão! A matadeira vem chegando No alto da favela No alto da favela No alance da justiça No alance da justiça A matadeira vem chegando No alto da favela No alance da justiça Salitre, pólvora, enxofre, chumbo O banquete da terra O liado do céu O banquete da terra O liado do céu O céu Diz aí quem vem lá O império soldado O que traz no peito A vida O que traz na cabeça A matadeira A matadeira E o que saiu falar Muito foda, velho Muito bom